Adriele Max Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas as palavras que eu falei, mas sei, foi sem razão Mas não tem problema, amigo, eu te amo mesmo assim Sempre me amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sento sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sento sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Isso é Adriele Max Adriele Max Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sei, foi sem razão Mas não tem problema, amigo, eu te amo mesmo assim Sempre que te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sento sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você E se vou dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sento sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Adriele Max Ao vivo Tradução no coração